Olá pessoal bom dia todos vocês estamos aqui para mais uma aula virtual nessa aula de hoje nós temos como tema a Revolução Russa é lembrando que a Revolução Russa ela aconteceu lá durante a primeira Guerra Mundial que foi inclusive que eu comentei com vocês nas aulas anteriores que a Rússia saiu da primeira Guerra Mundial para resolver os seus problemas internos no qual ela estava passando por dificuldades econômicas financeiras e política é então esse foi um dos fatores que vai desencadear aqui a Revolução Russa é então devido a esses sérios problemas ela se afasta da primeira Guerra Mundial para tentar resolver os problemas internos aí do seu país e nós vamos então passear é por algumas informações agora sobre a Revolução Russa ela aconteceu em 1917 ainda era guerra né e foi também nesse mesmo ano que os Estados Unidos entrou aqui na guerra né então a Rússia sai e os Estados Unidos entram a população da Rússia antes da Revolução é aqui nós temos então o mapa né que corta aqui ao meio né 4.800 quilômetros na horizontal e na vertical 10.400 quilômetros então a população gente é chegava em 1897 a 12 milhões aliás a 128 milhões e 200 e 200 e 200 mil né 128 milhões e 200 mil é é é populacional índice de 45 por cento e 45 por cento da população gente era da etnia rússia os outros 50 por cento eram de outras etnias 90,4 milhões viviam na Rússia europeia seria então essa parte da Rússia né que fica mais próximo à Europa e mais de cem grupos diferentes é que viviam na Rússia e daí a grande dificuldade né de lidar com essa diversidade étnica né aqui existente nós temos aqui uma uma pirâmide né do sistema capitalista né de como era dividido o sistema é é capitalista aqui né né no período romano eu vou começar de cima para abaixo porque lá no topo né o saquinho de moeda é o capitalismo então o capitalismo estava acima de todos né aí embaixo nós temos então os governantes né nós governamos você não tem a parte dos reis e governantes depois a segunda parte da pirâmide nós oramos por você então aqui está o clero nessa parte aqui nós temos o clero que são os líderes religiosos da igreja católica na terceira parte da pirâmide nós temos os soldados nós atiramos em vocês então é o soldado fazia parte né aqui nesse processo de divisão social né os 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 soldados estavam nessa terceira classe depois nós vamos ter uma outra classe que é nós nós comemos por você então isso aqui é a é a burguesia né é a elite né russa que tinha aqui e depois nós temos os trabalhadores nós trabalhamos para vocês para que você tenha essa vida de luxo é para que vocês tenham segurança e por último lá embaixo né a criança caída nós alimentamos por vocês né então pela pelo que vocês veem a a criança caída significa que ela não alimenta em quase nada então essa é a divisão piramidal da rússia que era então durante a rússia quizarista tá o quizar é o mesmo que um rei um chefe religioso um chefe político então o quizar era o rei da rússia naquele momento aí nós temos então uma hierarquia a rússia social da rússia dividido por essa hierarquia social essa charge criticando o regime quizarista na rússia e justificando porque que aconteceu a revolução é uma rússia que quizarista os governos dos quiseram nós temos aqui a primeira imagem né de aqui do onde o rei sentava né o público a uma cadeira e a segunda imagem nós temos então imagem de mulheres né as mulheres que representava o povo russo e embaixo aqui nós temos é trabalhadores né aqui representando aqui a classe dos trabalhadores a imagem está um pouco apagada mas é uma imagem antiga então lá em cima o regime autocrático centralizado na figura do usar sustentando principalmente pela dobreza rural então gente aqui nessa primeira parte nós tínhamos então o que tá que era um governo centralizado e que tinha um regime autocrítico é que era representado aqui na figura do quizar o quizar o quizar é essa figura que tem os poderes políticos e os poderes reais né poderes econômicos e é e essa essa elite esse governo do quizar ele era sustentado pela nobreza nobreza rural então era nobreza rural que era obrigado a sustentar aqui o regime do quizar né que tinha que governar depois nós temos então a segunda parte a sociedade era essencialmente agrícola 70% dos camponeses viviam lá no campo trabalhavam no campo trabalhavam na terra a produção gente era insuficiente para atender a população havia pobreza homem e alfabetismo 90% dos camponeses eram analfabetos né não sabia ler não sabia escrever daí gente a facilidade né de subordinar é de subordinar de obrigar essas pessoas a trabalhar né para para o quizar sustentando aqui o quizar e enchendo os armazéns né do rei esse quizar aqui de comidas e de alimentos porque eles viviam na vida ou a parte depois na terceira categoria os quizares governavam com apoio da nobreza rural proprietária de terras de lá vinha os oficiais do exército os principais dirigentes da igreja então gente é essa classe social né aqui dos camponeses era governado pela nobreza rural eram os nobres que viviam ali né no campo eram jovens que viviam ali é trabalhando na zona rural eles eram proprietários os governantes a nobreza nobreza eram os donos da terra e desse lugar a gente saiu os soldados saiu clero né então o ao receber essa terra do rei eles eram obrigados a mandar pessoas né soldados para compor o exército e homens ou mulheres para o sacerdócio para é algum alguma atividade né alguma parte dentro do clero dentro da igreja quizar alexandre segundo ele implementou importante reformas destacando-se a abolição dos escravos então esse foi um dos aspectos que marcou o reinado de quizar alexandre que foi né as reformas feitas no seu governo uma dessas reformas então foi a abolição da extração em 1867 vendeu aí vendeu alasca né para os estados unidos e as ilhas aleutas então os estados unidos compram as duas ilhas então mais uma vez o alasca faz parte dos estados unidos e o o carlos alexandre foi assassinado por um grupo revolucionário voltado vontade do povo né então ele não chegou a ficar muito tempo que ele foi morto pelo outro grupo desse revolucionário chamava vontade do povo aqui nós temos o que zar alexandre terceiro 1881 a 1894 ele reinou durante uma revolução industrial na rússia né então seu governo foi né bastante muito eficaz combateu durante os revolucionários e outros movimentos liberais então o esse que dá né foi é de um governo extremamente forte né que durante esse período revolucionário eles conseguiram né combater e derrubar aqui em vários sociais ele morre então em 1894 de morte natural né é e depois nós temos então Nicolau II o último que zar da Rússia que foi de 1894 a 1917 é o e o Nicolau II ele fez investimentos na indústria né então o país passou por uma revolução industrial concentrados em centros urbanos e populosos né então grande parte da população né vivia nos centros urbanos os operariados com salários miseráveis e jornada de 12 horas de trabalho diária é então era assim era as condições dos trabalhadores né da antiga Rússia né eles ganhavam salários miseráveis e tinha uma jornada de trabalho de 12 horas durante seu governo foi criado o Partido Operário Social Democrático o OSD inspirado no marxismo marxismo é a corrente de pensamento filosófico defendido pelo filósofo Karl Marques depois nós vamos até falar sobre ele aqui sobre quem foi o Karl Marx a economia russa então gente entrou em derrocada devido a guerra russa japonesa e a entrada na primeira guerra mundial fez com que a Rússia passasse por um problema econômico houve uma derrocada e houve falta de dinheiro o país ficou pobre e sem dinheiro aqui com a guerra que eles tiveram com os japoneses e depois entrou na primeira guerra mundial fato esse que depois fez com que né a ele é a Rússia se afastasse aí da primeira guerra mundial o Partido Operário Social Democrático Russo foi fundado em 1898 programa marxista então o programa desse partido tinha como objetivo o objetivo o marxismo é era violento perseguido pelo que pela polícia do que tá então esse partido político político aqui era um é um grupo perseguido pela polícia do que tá né esses membros que fazia parte desse Partido Operário Russo é os os membros mais conhecidos dos partidos foi o Lênin e Trópez e foge da perseguição por divigência de ações o partido se divide em dois grupos aí então nós vamos ter dois grupos políticos existentes na Rússia os bolcheviques e os bolcheviques partido esse né que passou a fazer parte aqui do poder político e operário né né aqui né é na Rússia lembrando que esses dois partidos vão ser partidos de classe média e os mencheviques que era a minoria defendia alianças políticas há então esse grupo que era menor esse grupo político chamado mencheviques eles defendiam a política de aliança mais menores já os bolcheviques que era a maioria da população eles defendia para que houvesse uma revolução rápida né porque hoje aqui tava mas não usava mais e tinha que passar por uma revolução rápida o principal líder dos bolcheviques foi o Lênin né o Lênin tem esse papel né de liderança como eu citei para vocês anteriormente que foi a guerra contra os japoneses e levou a decadência aqui da decadência política e econômica né contra os japoneses eu vou falar um pouquinho então sobre isso motivada por uma disputa né então essa guerra entre os japoneses foi uma disputa entre a Coreia e a Manchúria né então foi uma disputa por esses dois territórios né aqui é os os russos são derrotados estão nesse conflito que existe aí entre os russos e japonês os russos saem derrotados perdem territórios para os japoneses e influencia e influenciados né endividam-se né então eles contraem a dívida aí com essa guerra com o Japão a derrota agrava-se ainda mais por causa da insatisfação da pressão popular a pressão popular era muito grande para quem desse um golpe derrubasse o governo naquela época várias revoltas entre elas tripulantes do encoraçado de Poterkin foi um conflito de uma guerra importante na história aí gente Japão russa surge então os primeiros sovietes que era um conselho de operários as revoltas foram focadas e os sovietes foram dissolvidos o domingo sangrento massacre de manifestantes políticos que baixaram para entregar uma petição a Nicolau II em janeiro de 1905 né então a primeira guerra mundial então eu já falei para vocês anteriormente sobre a primeira guerra mundial então nós vamos falar da primeira guerra mundial mas na visão da revolução russa tá então a Rússia não estava preparada para a guerra não tinha nenhum preparo né econômico político é social não havia suprimentos o suficiente para sustentar esses soldados na guerra e nem aqueles que ficaram o seu pai de origem então faltava o pavimento faltava roupas né faltava bastante coisa o exército estava mal organizado né então não tinha uma organização aí do exército e os soldados não sabia a razão de estar lutando então eles estavam lutando não sabiam nem por que que é que eles estavam lutando né qual era o objetivo da guerra que eles estavam lutando e em 1915 o Czar Nicolau assumiu pessoalmente o comando das tropas russas o exército perdeu então a confiança do Czar depois de uma série de derrotas o Czar Nicolau II e seus ministros exigiram uma má liderança exercer desculpa exercer uma má liderança e organização a guerra tornou-se impopular a revolução de fevereiro de 1917 outubro ou fevereiro é devido ao total fracasso na primeira guerra mundial houve um levante espontâneo dos camponeses contra o Czar então os camponeses né que estavam lá naquele momento é extremamente fragilizados por causa da guerra por causa da falta de comida da forma que ele vivia né por causa né da crise política econômica que o Brasil e a Rússia vivia naquele momento e protestar então contra a escassez de pão com greves nas indústrias paralisação dos bondes e quebra de vitrines acenando bandeiras vermelhas com os direitos abaixa a guerra então os o a população russa não queria fazer parte da guerra né era só os políticos que queria então embaixo de 1917 em março de 1917 sem o apoio do exército o Czar então foi foi forçado a abdicar um governo provisório estabelecido o Lenin acreditava que este governo provisório era fraco e não imporia é o e o comunismo na Rússia e em outubro de 1917 líder linear o Lenin Oxe meu Deus eu tô dormindo ainda gente ai ai é e em outubro de 1917 Lene lidera um levante armado contra o governo provisório e assumi então o controle da Rússia para torná-lo assim então um país comunista e aí cria então o regime comunista os os fatores que ajudaram o Lenin a impor o controle sobre a a sobre o comunismo na Rússia entre 1917 e 1924 o primeiro fator foi o centralismo revolucionário por meio do Partido de Lourdes com 600 mil membros altamente disciplinados não então esse esse grupo político esse partido político era um partido extremamente revolucionário e era revolucionário e revolucionário a manutenção do tratado de Brest-Letovski em 1918 então por isso vence a guerra civil de 1918 a 1921 com seu exército vermelho liderado por trocas então a a os líderes da Rússia consegue é ganhar esse conflito no qual ela estava envolvido com japonês é em 1918 tem a execução então do que lá do que zar Nicolau II e em 1918 a 1921 é adotado né é na na Rússia o comunismo de guerra a economia sob total controle do governo e foi estabelecido também a proibição de toda a oposição política e unificação de sindicatos sobre o partido comunista não passou a ter realmente de fato uma ditadura a adoção do novo plano econômico e o mapa da Rússia antes da guerra então aqui nós temos o império russo em 1913 como era durante o reinado de Nicolau II toda essa parte de verde né é a a Rússia de 1913 aqui nós temos então a Brest-Letovski né que era essa região que eles queriam né que os russos queria né que é onde hoje está a Ucrânia Letônia e Estônia então os russos queria aqui é esse esse pedaço de terra e lá está Rússia aqui está a região da Brest-Letovski né então é isso a Brest-Letovski né é faziam parte de lá aqui a Ucrânia a Estônia a Latvia né Latvia aqui é Letônia Lituânia lá lá a zona ocupada pelos potenciais centrais depois do tratado isso aqui gente foi então as áreas que foi invadida aí depois de acontecer esse tratado de Brest-Lotovski tá não foi a uma das civilizações que invadiria esse caída e após a assinatura desse tratado a fronteira depois do tratado depois do tratado então eles criam uma fronteira essa fronteira durante a amistia de dezembro de 1917 na área verde a zona ocupada pelos potenciais centrais centrais depois do tratado o que tá só com risquinho fronteira durante o amistício de 1917 e de verde mais escuro é a fronteira depois do tratado né que é essa fronteira entre a Ucrânia e a Rússia as fases da Revolução Russa né então aqui vocês podem observar né as fases que aconteceu aqui a a Revolução Russa e então as fases da Revolução Russa evolução branca março a novembro de 1917 tirou o czar do poder instalou o governo provisório reduziu a jornada de trabalho de 12 para 8 amistiou presos partiu a volta dos exilados garantiu liberdade fundamentais aos cidadãos e manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial Revolução Vermelha novembro de 1917 novembro de 1918 gente tudo aqui esses fatos são fatos que aconteceu na Rússia né que nós estamos falando agora da Revolução Russa os bolcheviques tomaram o poder em 7 de novembro de 1917 governo do conselho dos comissários do povo liderado por Lênin firmou a paz com a Alemanha e saiu da guerra conquistou propriedades privadas e estatizou a economia nacionalizando então as empresas a guerra civil de 1918 a 1920 né que foi a guerra interna que aconteceu dentro da Rússia as forças políticas monárquicas montam a contra-revolução eles são apoiados pelos países França Inglaterra e Japão eles criam o Exército Vermelho liderado por Trotsky e venceu o Partido Comunista firma na sua posição no governo então o governo russa que passa a fazer parte do Partido Comunista né então a Rússia passa a ser o Partido Comunista e os países ocidentais procuraram se isolar da Rússia após esse conflito ali agora a nova política econômica após a guerra civil gente a economia da Rússia estava arruinada Lênin estabelece então a nova política econômica em 1921 ele devolve as pequenas indústrias aos seus proprietários então por uma forma utilizada pelo governo né aqui o Lênin né ele devolve aí as indústrias empresas para tentar restabelecer a atividade política econômica dentro do país os camponeses podiam vender os seus excedentes no mercado então tudo aquilo que sobrava na produção dos camponeses eles podiam vender nas feiras livres ou nos mercados é o governo continuava no controle das finanças indústrias e transporte comerciantes podiam comprar e vender livremente no geral gente a nova política econômica que ela foi um sucesso não tinha opositores que viam como uma traição ao comunismo e volta ao antigo regime Lênin se vai quando Lênin morreu em 1924 ele tinha obtido sucesso em estabelecer uma ditadura comunista na russa a russa tornou-se monarquia socialista em 1923 a união tornou-se a união das repúblicas socialistas soviéticas Lênin não deixou claro quem seria seu sucessor quem seria o sucessor de Lênin Trotsky que defendia a revolução permanente construída simultaneamente em escala internacional ou o Stalin que defendia o socialismo em um país a revolução deveria ser consolidada primeiro na União Soviética então ele venceu quem foi ele venceu o Stalin o Stalin então venceu aí essa disputa para governar a Rússia naquele momento como Stalin governou a Rússia de 1927 a 1953 Stalin governou a União Soviética União das Repúblicas Socialistas de 1927 a 1953 usando sua alta posição como secretário-geral do partido para remover dali os que eram né os opositores né e recolocar aqui os seus né os seus oponentes conquistou a popularidade do povo porque queria sentar as forças para tornar a Rússia em um único estado moderno e poderoso o ponto de ponto fim a nepe para implementar uma série de planos e impondo tremendo sacrifícios da sociedade fracasso em vício como traição e impôs a política de depurações militares foram presos torturados condenados trabalhados as forças executados desenvolvendo a indústria pesada mecanismo agricultura desenvolveu também o ensino obrigatório gratuito é o realismo social não gente agora nós vamos falar sobre o realismo socialista o que que se que se compreendeu aí essa ideia do do realismo socialista então o realismo socialista foi então o o socialismo real lembrando gente que o socialismo ele é é uma organização política né é um regime político né que foi adotado aí na Rússia tá então agora nós vamos ver qual foi o realismo socialismo real realmente de fato né sai do papel e foi para a prática né então é foi um estilo artístico imposto ao qual todos os meios de comunicação literatura arte música e teatro fossem submetido visando apresentar ao povo a realidade soviética como perfeita né então gente com esse socialismo é real né foi aí meio que uma 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 obrigatoriedade né com relação a os artistas para que para que eles para que eles criassem né um mundo real mais um mundo real que falasse bem né que falasse que a sociedade russa né era uma sociedade perfeita né então eles manipularam aqui os artistas para construir a ideia de uma de uma de um socialismo que o realismo socialista é sobre o realismo real o realismo socialista glória aos heróis de Putin King Putin aí as propagandas feitas né não é para difundir essa ideia de socialismo real propaganda socialista focada na mulher a propaganda mostra uma trabalhadora confiante. Não há dúvidas sobre sua capacidade e vontade de se comprometer com a Revolução. Então, é essa ideia. A propaganda que se vendia era de uma sociedade que estava a favor da pátria, era uma sociedade que estava confiante no seu governante. Então, eles usavam essa propaganda para difundir o sistema socialista e dizer que era um sistema tão perfeito de seguro. Nós temos, então, alguns filmes que eu sugiro aqui para vocês com relação a esse tema sobre a Revolução Russa. Então, se você quiser entender um pouquinho sobre a Revolução Russa, tem aqui a sugestão, não é obrigatório assistir, é sugestões para ampliar ainda mais o seu conhecimento, para que você busque uma melhor capacidade de melhorar o seu currículo, o seu conhecimento. Então, nós temos o filme que é de 1905, que é chamado O Encouraçado Putequim. Então, é um filme histórico que conta sobre a Revolução Russa, que vai ajudar a ilustrar melhor esse movimento. Depois, nós temos, então, o de 1988, que é o Hedges, que também é um filme, é um drama, que traz aí essa temática do período rosto. tem o Doutor Givago, que é de 1965, que é um filme épico, que conta, então, a visão russa aos olhos de um médico, que viveu esse período, esse evento naquele momento. Depois, nós temos o outro, que é chamado de Outubro, que é de 1927. Esse filme é um drama, esse filme tem como um formato de documentário que tenta retratar os primeiros eventos da Revolução Russa. Depois, nós temos o Nicolas e a Alexandra, que é uma história, biografia, romance, que conta aí os últimos momentos da família Romanova, que foi uma das importantes famílias que governou a Rússia. E conta também a revolução que derrubou o pisarismo na Rússia. Então, gente, eu vou terminando aí com essa... Vou terminando aí com essa dica de filmes. Falei para vocês que sempre que for possível, eu vou trazer aqui para vocês indicações de filmes, vou trazer aqui para vocês uma indicação de um jogo, uma indicação de uma atividade online. Então, eu sempre vou estar aqui trazendo sugestões de filmes para vocês relacionado ao tema. Então, são todos filmes que já têm a classificação aqui já determinada. São filmes que são sugeridos também no livro de vocês. Então, não se preocupe, gente. Não é um filme aleatório qualquer. São filmes que vão estar ligados àquele tema que nós estamos discutindo. Professor, é obrigatório assistir esses filmes que você indica? Não, gente, não é obrigatório. É uma sugestão para que você possa ampliar ainda mais o seu conhecimento com outras linguagens. Porque nós também temos que usar a linguagem da arte para ilustrar o conhecimento. Porque como história, geografia, são filmes muito abstratas, então, tem que ter o filme para ajudar a ilustrar melhor aqui o que ir com os trabalhando. Porque uma coisa, eu falar e trazer figuras para vocês. E outra coisa, é você ver o filme e ilustrar isso com melhor capacidade. você ilustrar isso com melhores condições. Então, meninos e meninas, eu deixo para vocês um grande abraço e gostaria de deixar uma dica importante para vocês. Gente, não saia de casa neste momento. Usa máscara o tempo todo. Passa álcool em gel e lave bem as mãos. como sabão. Porque nós estamos vivendo em um momento muito triste, um momento muito pesado de segunda onda de contaminação do coronavírus, que aconteceu por causa do nosso desleixo. Nós fomos ficando desleixados e isso voltou novamente. Então, vamos tomar cuidado, vamos ficar em casa na medida do possível. não ache que é porque você é adolescente ou jovem que você não corre o risco de pegar o coronavírus. Corre, sim. Todos nós estamos suscetíveis aqui a contrair o vírus. Então, estamos vivendo um momento muito calamitoso. Então, eu peço a vocês encarecidamente, não saia de casa sem esses IPIs, sem esses materiais de proteção. E eu quero deixar para vocês um grande abraço e ressalto que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderão me procurar. Qualquer dúvida, eu estarei disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, para sanar as dúvidas de vocês no que vocês tiverem. porque, como nós estamos nesse sistema híbrido, metade presencial, metade em casa, o ensino vai ficando um pouquinho mais difícil porque nós temos que ter o contato direto com as pessoas. E aqui, parece que estou conversando com os meus armários. Então, vamos ter esse cuidado aí, vamos nos proteger. Ok? Então, eu termino essa aula. Eu quero deixar para vocês um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá.